Eu quero saber quem é que nunca pegou um herói que não sabia jogar Só porque tava no final da temporada, galera Deixa aí no comentário já, mano, porque é isso aí, ó Eu peguei a Beatrix, como vocês tão vendo ali, não tem nem maestria Tô treinando com herói, galera Tô aproveitando que ninguém tá ligando pra PDL nenhum, irmão Isso aqui tá uma loucura no final da temporada Então, vamos treinar heróizinho aqui também, tá bom, galera? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O recadão foi dado E é isso, mano, vamos pra gameplay Vamos tentar fazer o melhor aqui Vou ficar brincando de trocar arma aqui na lane, tá, galera? Por enquanto, eu vou começar com essas duas armas mesmo E tem uma Layla contra a mim, mano Que vergonha se eu tomar uma surra pra Layla Mude Iris? Eu conheço o Mude Iris Eu conheço, hein? Ih, rapaz Que isso, mano? É, a galera já tá fazendo Prova de amor na partida, irmão Que isso? Olha a Laylinha, mano Meu Deus, olha a Laylinha batendo Olha a Laylinha batendo parada, mano A pior que se for que eu tô pensando Eu tomo uma surra mesmo, galera Eu tomo uma surra, mas eu tomo uma surra bonita Que é isso, Cufrão? Ah, mas beleza Por enquanto, por enquanto vamos manter aqui só nessa Vou fingir que era eu, tá, Cufrão? Só dá ali Fingir que era eu Olha a Laylinha batendo ali no minhãozinho Tadinha E não resetou, não? Vamos tomar dano aí, Laylinha Ah, ela ainda pegou, velho É esse, Cufrão Não é assim não, meu bom Tô mudando, hein? Tô mudando, hein? Tá bom, deu pra dar uma tapinha na torre Vem Ah, errou a Laylinha, mano Ainda dei uma batatadinha ali, ó Valer, se eu podia se retirar, por favor Senão você vai chamar o gank pra minha lane, irmão Que isso, Farpula Ih, rapaz, comprei o item aqui que eu nem vi que tava comprando, galera Vou ter que começar de caçadora, não tem jeito Eu ia começar a desespero que eu estourava na lane Mas só dá ali Ah, não é babar, tá certo Tá focando na lane do ouro, pô Agora eu com essa caçadora daqui não vai ser legal, não Ó, a Laylinha sumiu Não, sumiu não, tá aqui O que foi, Laylinha? Vai cair, tá, Laylinha? Peguei level 4, tá? Ih, mané, a Laylinha flashou pra reposicionar, ó Ô, louco Toma mais um, Laylinha Mano, eu queria muito estar de flash agora, galera Se eu tivesse de flash, Laylinha tava era morta Já voltar aqui logo pra limpar a wave, tá, galera? Pra ela perder essa XP Aproveitar que a galera tá puxando tudo lá Se pá que eu descasco aqui Pega um goldzão de vantagem Pronto Nossa, meu Deus do céu, irmão Olha quanto eu peguei de ouro, galera Ô, Harley, ô, Harley Irmão, morto eu já tô Pareda era aí pra cima Nossa, time, que feio, hein Pô, essa foi feia, hein, time Jogaram? Foi muito Agora vai, Lizão Se pudessem retirar da minha lane, por favor Tamo junto Obrigado Limpa aí Limpa aí, cagurinha Recua, 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 cufra Não é assim que se faz, meu caro Aliás Deixa eu já começar a trocar minha arminha aqui Eu acho que eu vou meter uma sniperzona Isso aí O que é isso, Franco? Dá um rolê aqui da minha lane? Piu Dobo kill pro pai, hein Dobo kill na mão do pai A gente ainda consegue levar aqui, tá, galera? Essa torre aqui cai, hein Cai, não cai? Cai Essa torre aqui cai, tá lindo, mano A gente pode fazer essa torre aqui já, hein Você não vai acertar uma cartinha em mim, não, irmão Foi só isso Agora eu já vou de base, galera Cufrão, obrigado pela proteção, mano Tamo junto Cara, pra mim, sem brincadeira nenhuma, galera A arma mais difícil da Beatrix é essa aqui É a sniper, velho Acertar um tiro de sniper com essa hitboxzinha aqui, mano Hitbox, pra quem não sabe, galera É meio que uma distânciazinha ali Que você consegue acertar, ó Tá vendo que aqui é fininho? Opa, errei Então, isso aqui que é o hitbox Tentar subir pra levar o mid, vai Mas a Lailinha puxa rápido ali Se eu conseguir levar o mid É que o Vale tá precisando de ajuda aqui, né Recua, Vale Recua, Vale A gente ainda vai perder o bot lá, mano Eita, Vale tá full mal posicionado, mano Perdemos o bot, galera Ele vai voltar aqui no chapéu Ah Voltou, já tinha ido, mano Mas que que foi isso, hein, galera Nome de Jesus, hein Subi pra levar... Antes eu tivesse levado o mid, galera Aí valeria a pena, mano Mano, cadê o cara? Abre aí o cofrão Vai ter que puxar o mid, tem que segurar o bote Esse aqui vai ser complicado, hein, galera Esse joguinho aqui vai ser complicado, hein, galera Mas como é que você tira... Como é que esse tiro não pegou, hein, irmão? Tamo junto Obrigado pela turtle Agora eu tenho que tomar cuidado Como é que você pega a Lailinha desprevenida? Não, tá lá no mid Tô sem ult, hein, galera Deixa eu ver se dá pra pegar alguém Cara Com um tiro só não vai dar, não, galera Meu Deus, mano A galera não para de morrer, irmão Piu Uh, cofrão Esse aqui tá morto Tá com a Guranabek aqui, galera Gastou tudo, irmão Essa aqui morre, hein Não morre mais não Porque vai ter follow-up da galera Uma, meu time também tá se matando, hein É, e complica, galera Valizão, você consegue segurar sua wave, meu bom? Promete pra mim que você consegue segurar sua wave sem morrer, cara De preferência, irmão Doeu, hein, Paquitão Hum, Lailinha Foi quase, hein Boa, galera Opa Que isso, Eamon? O que você tava fazendo aí, meu cara? O mid aqui, galera Esse mid vai cair, galera Tem muito o que fazer, não, mano Meu time tá dando um passeio lá do outro lado, velho O pior é Eu tô forte, tá? Olha a Melene lá Como é que tá Achei aqui a papo da gente estar até essa turtle, hein Mas o Eamon, ele vai parar pra fazer Pra... Coisar o blue Quer ver? Eamon, sai daí, irmão Vem aqui, cara Eamon de Deus Vem aqui, cara Virei o jungle, galera Vai cair o bot, galera Não dá pra brigar aqui, mano Olha o bot lá, irmão Oh, meu Deus do céu, velho Eu acho que eu não troco dano com a Lailinha mais não, hein Tomou dano, hein, Lailinha Piu Tomou um piu Soladeco Tomou o Soladeco, Lailita Vou voltar na base aqui Cara, eu não quero, galera Eu não quero perder esse jogo, mano Sério Galera, tá brigando muito torto lá no top, mano Manter o bot puxado aqui agora Vou farmar tudo que eu posso que eu não posso, galera Começar já a puxar aqui também Tô quase pegando o jeito da Sniper, galera Olha o mid, Esmeralda Segura o mid Aproveitar que eu puxei ali A gente devia forçar alguma coisa por aqui Se a gente forçar alguma coisa por aqui Pode dar bom, mano Eu tô sem socorro Ah, mano, morri Ah, morri pro Harley, mano Caraca, tá sem proteção nenhuma, velho Meu Deus Não adianta a gente ir no Paquito, não, mano Não adianta Ele tem que deixar pra sair dele Sem o Kufra não dá, não Pra trocar com o Paquito não dá, não, mano O Francão tá morto já Ou não É agora, galera A hora da vitória, galera É só até o Harley chegar também, né Tá morto, ó Não tá, não Eu vou atrás, irmão Tô nem vendo Ó, já meteu o pé há muito tempo O Harley tá puxando tudo lá, velho Harley que tá certo, galera Tá errado não Mas olha aqui a minha torre Como é que tá, ó Meu maior problema Vai ser o Harley mesmo, galera Aliás, o meu maior problema Tá sendo o time Galera não tá jogando legal Mas Esse cara não tem essa cara de pau de Lorde, não Tá aqui, ó Harley, ó Ô, Kufra Não, não, não Não vale Você Inocente 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 Muito inocência Desse cara Que coisa, galera Tamo mal posicionado aqui Ah, morri Opa Ainda tem game aqui Tentei, galera É melhor tentar ir errado Que eu não tentar, mano Pronto Agora a Lailinha morre, hein Bora, galera Faz uma front aqui pra mim, mano Eu tô sem recurso pra matar a Laila, mano Ô, galera A Laila vai me caitar, galera Boa Essa cagura aí eu não encaro agora não, irmão Você tá louro Eu vou ter que fazer Na moral Eu vou fazer o imortal, galera É isso Lorde, galera Lorde, galera Vamos ver aqui como é que tá o Lorde Meu Deus Ainda não levaram o Lorde, cara Cara, eu sei que vai sobrar pra mim garantir esse Lorde, hein Na moral, hein Tá bom Agora recua, mano Agora recua, galera Recua Você não sabe o que é recuar, não Acabou de fazer o Lorde vai avançar Coisa de random Recua Pega logo Esmeralda Para Vai, ele não puxa a lane, cara Que coisa feia Meu Deus do céu Daqui a pouco eu vou meter uma 12 Tirou na boca, hein Eu tinha que fazer na real Já fiz penetração Cara, com o Lorde não vai dar bom Não tem como dar bom, galera Avança aí alguém, vai Tirambaço no bocal, hein Bom, minha ult aqui com a sniper já volta Deixa eu recuar aqui Mano, esse dash do Paquita é que mata, velho Esse dash do Paquita é o que mata a gente, mano Vamos meter o pé daqui Vai tá arriscada a parada Tá feio Opa, aqui estão puxando tudo lá, mano Aqui eu acho que eu sou o único que troca com Tem um Harley aqui, galera Aqui, galera Aqui, na Beck, mano Na Beck, galera Eu vou ter que voltar, mano Eu vou ter que voltar a base Ajuda aqui na base, gente Eu não quero perder meu imortal, mano Eu sou noob demais pra perder meu imortal Tá bom Seguramos a torre Hum, se eu fosse bom com isso aqui, hein Se eu fosse bom, matava, hein Uh, tá cofra, uh, tá cofra Eita, meu Deus do céu Mano, cheio de Minion entrando aqui, galera Eu vou ter que fazer um esquema aqui, galera Que vai ser o seguinte Eu vou trocar pra 12 Mano, tem um Harley aí na Beck Meu Deus O que que eu fiz? Troquei as armas erradas, galera Olha pra cá Piu Piu Vambora, galera Vambora Eu confio na play, mano É agora que o GG vem Não pegou É agora que o GG vem Deixa eu só trocar isso aqui pela minha metralhadora Na moral Essa daqui Eu quero Essa Eu não sei qual é a metralhadora Tudo bem Tudo bem Confia Agora eu tô com duas 12 Não, tá certo Era aqui, gente Era pra gente avançar a mid aqui, ó Ih, galera Mid Vem, me ajuda Pelo amor de Deus Era pra ter levado tudo, mano Ah, agora não adianta Recua daí, irmão Agora já não adianta mais brigar, mano Agora vai complicar, mano Recua, gente Perdemos o Lorde já Perdemos tudo, irmão É, galera Eu acho que esse aqui não vai dar, não Sinceramente Acho que esse aqui Não vai dar pra ganhar, mano Eu vou trocar logo Essa arma daqui Vou voltar Deixa eu ver Rápido, rápido, rápido Meu Deus Pode segurar isso aqui Vai dar um ruim No mínimo Ah Não deu Não deu pra ganhar, galera Infelizmente Não deu pra ganhar Mas, mano Eu dei o meu melhor É um herói que eu não domino 100% Mas, tô treinando Fazer o que esse não deu Na próxima A gente ganha Agora, meu time Usou 100% do QI Ainda não foi suficiente Vamos ver aqui É claro Que o MVP Tá na mão do pai, né Agora Vou te falar uma parada E, irmão Era pra ser um herói Que joga sozinho Complicado, galera Espero que tenham gostado do vídeo Até a próxima Um beijo no seu coração